É hora da pesca, era do show, é pesca chata. Show na TV. E começamos mais um Pesca Show na TV. Um programa imperdível para você que está em casa. Sabe por quê? Não sai daí. Começou a Expedição Goiás. Escutou aí? Começou a Expedição Goiás, direto de Campo Limpo de Goiás. Nós chegamos no Paraíso Verde Pesca e Lazer. Um lugar, um verdadeiro clube de pesca. Um lugar onde você pode vir com a família, passar um dia inesquecível, com uma alimentação fantástica, um almoço lindo, porções fantásticas. Piscina, tem vários lagos para se divertir. E o grande encontro dos gigantes estão aqui. Um programa onde você vai curtir Tiago Lacerda, cantando umas modas juntinho comigo. A gente batendo e matando saudade e gritando. Ô Goiás, está no ar o Pesca Show na TV. E aí, Paraíso Verde Pesca e Lazer. O nosso inverno aqui. O inverno de Goiás é assim, ó. É sempre peixe na ponta da linha. A gente atravessa aí os estados para vir aqui. E o paraíso é diferenciado, não tem jeito. É peixe na ponta da linha sempre. É sempre aquela emoção em saber que peixe que pega, né? E é o seguinte, já logo de cara, vocês não acreditam em cevadeiro. O chicote está a 3 metros. Não é direto. E sempre com as raçõezinhas do Cordeiro. Ração de camarão do Cordeiro, ó. Olha aqui, ó. Top. De janeiro a janeiro não me deixa na mão, né? Aô Goiás! O Pesca Show começou! O Pesca Show começou! Campo Limpo de Goiás marca essa cidade onde está o Paraíso Verde Pesca e Azul. Uma estrutura fora do comum, né? Um verdadeiro clube de pesca. Onde tem os gigantes de Goiás. A gente vai tentar buscar eles. E a força, ó. Isso é inverno, tá? O inverno daqui está a 30 graus hoje, tá? Vou avisar vocês. Vamos lá! Rapaziada! Ave Maria! Goiás! É isso no inverno, ó. Dá uma olhada o que é o Paraíso Verde. O Paraíso Verde, o meu do Brasil. Olha aqui. Dá uma olhada aqui, véi. Você tá doido, papai? É. Seguinte. Seguinte. Expedição Goiás. Paraíso Verde. Aqui é Goiás, né? Paraíso Verde. É 27 atrás de 27 aqui, ó. Tortada. Olha lá aí, Jô. Oh. Luciano solta peixe e pega peixe. Solta peixe e pega peixe. Difícil, hein? Difícil, difícil. Aja brava. Aja brava. Aja brava. Difícil, difícil. Difícil, pouquinho. Acabezes, capaí. served equals 15,000 dólares. Aô, Goiás! Olha aí o Paraíso Verde de Pesca e Lazer junto com o Pesca Show em Campo Limpo de Goiás. E a gente fazendo aquela música na beira do lago, onde o Pesca Show tem a paixão pela música e pela pesca esportiva. Eu trouxe em casa curtindo um filho de Goiás, comemorando sete anos de carreira. Ele que corre o trecho por todo o Brasil, natural de Anápolis, uma das cidades mais bonitas que nós temos aqui em todo o estado. Quente! O lugar é quente porque a moda é jeitada. E ele tá junto com a gente no programa e eu falei pra ele, quando eu encontrei ele, quando nós batemos uma viola quando tava aqui em Goiás, eu falei assim que eu for gravar aí o meu programa, você vai tá aqui, é prioridade. E eu liguei pra ele, falou tô aqui, trouxe o camarada dele, João Pedro, da equipe dele também. E tá todo mundo aqui só esperando, o que será que o Luciano tá falando? O cara já é sucesso em todo o estado de Goiás e muita gente vai ouvir em todo o Brasil o nome de Thiago Lacerda. Esse é o cara. E aí meu parceiro? Tá bom? Graças a Deus. Arrasando os corações apaixonados no Goiás. Graças a Deus também. Sete anos de luta e batalha, é isso? Muitos sacrifícios e luta, mas graças a Deus eles continuam nos abençoando demais. Sim, um trabalho lá logo de cara já, pro pessoal que vê como é que é, que funciona a vida de um artista. Esse menino, eu falo menino porque é um menino mesmo, menino de coração. E ele chega junto aqui no Goiás, onde vai fazer os shows, os eventos, desde os eventos de prefeitura até as casas noturnas, onde vai, leva multidões. E as pessoas realmente já conhecem o trabalho dele. Você quer ver como conhece? Quem tá assistindo em Goiás, conhece o tal do Fisgado, é isso? Nossa, primeira música. Primeira música de trabalho. Vamos lá, Fisgado. Você poderia ser Só mais uma visualização do meu status Só mais uma visitante do meu quarto Mas pelo contrário Eu vou derrubar Lirei na balada Mas que tiro errado Justo o pegador Essa foi pesgado No embaladeiro E acordei apaixonado Se tem coragem, fala aí Qual foi a isca que usou pra me visga Tava perdido Só beijando boca solta Feliz de mim que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Se tem coragem, fala aí Qual foi a isca que usou pra me visga Tava perdido Só beijando boca solta Feliz de mim que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Que hoje morro na sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Rios de morro na sua boca Esse é Tiago Lacerda aqui do Pesca Show Direto daqui do Paraíso Verde Pesca e Lazer Em Campo Limpo de Goiás Aqui é essa cidade fantástica Que a gente tá sempre junto Aquela cidade intimista Né, gostosa demais E ele vem direto de Anápolis E a galera que curtiu aí O tal do fisgado Que aí, inclusive, é uma troca, né Do lance da De fisgar a paixão, né Olha o certo Tá moinhado falando de fisgado Eu tô que eu tô Já tô Porque eu chegar aqui no Paraíso Verde Fui jogar a varinha Já peguei um Ih, não é mentira não Já peguei um 27 Logo de cara, velho Uma tamativa de 27 quilos E essa música aí Fisgou grandes corações Em todo o Goiás Em todo o Brasil Tocando aí Bom, o que não pode faltar no show A gente já sabe, né Porque, cara A primeira vez que eu vi você Cantando no show Rapaz, o cara Cotava umas modas Bate as modas O povo ia loucura E assim O que não pode faltar no show Por exemplo, assim De repente você quer regravar Eu quero regravar essa música Por exemplo No meu trabalho novo Cara, essa música aqui É uma música que Do Rick Renner E toda vez que eu toco no show A galera Vai junto Aquela Euvoroso E é uma música que eu gosto demais Também E que se Deus Quisera num projeto Que alguém está montando agora Eu quero gravar Vamos lá Recondações não param Um dia Tormenta a minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Se tudo o que nós vivemos Juntos acabou Você foi embora Você foi embora Mas deixou uma saudade Com ela sorrida Que me afavora E maltrata E machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade A felicidade está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir sobre A nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração E já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Amar, amar Só que a minha vida Não tem graça sem você É isso, meu parceiro É sucesso, hein? Isso é forrada de barra Nasce E para mesmo o show, né? Pô, fica doido Cara, aí você puxa A galera vai junto O sertanejo dessa época É um sertanejo Que a gente tinha história Contexto, melodia Então assim É mais gostoso E tem toda a modernidade Também de sertanejo Que a gente respeita Todo mundo Que são evoluções Que a gente fala Quando é grande sucesso Mas é o que eu falo Ele, por exemplo Tem sete anos de carreira Mas conhece tudo De música sertanejo E também Tudo que está acontecendo De novo O que o pessoal pede No show É, eu tenho certeza O que é sucesso É um piseiro, né? Hoje o dia A galera está envolvida No piseiro Vamos fazer Vamos ver se sai Um improviso nosso Vamos, vamos Nós nunca cantamos juntos Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo Me lembra você Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida É, Tiago Lacerda É o Goiás Que é bom na viola É outro clima Cantar música Acertando aí É outro clima Eu falo pra você É diferente, né? Não, é bom Inclusive pela tua idade Que pelo tempo de carreira Já sabe o que quer Já tem um estilo próprio E tem uma gangue atrás Top demais Grandes anjos Que estão atrás de você Te ajudando As pessoas que te acompanham Os verdadeiros Que estão desde ali Do osso E agora logo logo Daqui a pouquinho Começa o filha minha É isso, né Tiago? É isso, se Deus quiser Não é fácil, né cara É Igual eu falei Quando eu comecei a cantar Eu comecei bem tarde Porque Geralmente você começa Bem novo Eu aprendi a tocar violão Já tinha mais de 20 anos Então Eu sempre falei Não é fácil Não é fácil Mas Quando eu comecei a tocar Até Muita crítica Você teve formação de duva Também, né? Sim, eu tive formação de duva Que não deu certo Porque é complicado Duva Tem que bater Tem que ter um Tem que ter um É um casamento É um relacionamento É um relacionamento Só não pode ter filho Porque a cara que conversa Não é mono, tá este ano Sem a conversa do Goiás Então não tem o jeito Mas é isso aí, cara Graças a Deus Eu fiquei um tempo Lutando Para conseguir entrar Nos lugares Sabe E tocar Hoje Eu estava até falando Com o João Pedro Essa semana Um lugar Que a gente Tentava entrar E não conseguia Hoje Ligou duas vezes Já querendo marcar A data pra frente Então Deus está abençoando Ainda mais que a nossa classe Foi a mais atingida Então Graças a Deus As coisas estão começando A retomar Tudo certo Mas espera um pouquinho Você achou que acabou? Acabou não A pesca show ainda está Engatinhando ainda no Goiás Depois do comercial Vem junto comigo Tem mais Thiago Lacerda Tem mais Paraíso Verde Porque aqui A pesca é show Aô Goiás Já volto já Segura aí Amor É um pouco de cacovinhozinho Fica louco As boias flutuar As boias flutuar Que há mais de 30 anos Pioneira no mercado de boias Para pesca esportiva Tem em seu catálogo Produtos de alta qualidade E aerodinâmica em arremessos Além disso Acompanhando a necessidade De cada pescador Tem o tamanho de boias Cevadeiras e torpedos Para cada fisgada Boias flutuar Afundou Fisgou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E nessa quinta temporada do Pesca Show, estamos junto com as massas e essências Cordeiro. São mais de 200 produtos no catálogo, são 20 anos de mercado liderando as grandes fisgadas em todo o Brasil. E você tem uma linha vasta de produtos, além dos grandes lançamentos como as boias novas para carpa. Legal para pôr a coxinha, a famosa coxinha as bacilhas. Além das massas de base, a Blue Ice, que você tem sucesso nas suas pescarias. Tem uma linha vasta também para a tamba das grandes massas como a Super Liga. Então, massas Cordeiro, beliscou, fisgou! E aí E aí E aí E aí E aí Ah, escapou. rapaz olha o lencinho lencinho Rodrigo no Goiás primeira vez em Goiás você tá apaixonado né velho isso aqui é bom demais não vai ficar uma semana aqui depois volta de novo? Paraíso Verde, Pesca Lazeiro e Campo Limpo de Goiás aqui a pesca show inverno envergado é assim ó quer pegar peixe bom bora pro Pesca show papai Goiás tá começando só começando oi 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 inverno trinta graus Parais do Verde péssimo prazer. Você viu essas cenas que você tá vendo em casa? Isso é o inverno do Goiás. Se bem que a gente foi rígido no inverno, tá sendo fácil. A gente localizou o peixe legal, tem ação. Grandes peixes, peixes bacanas, medianos, que é o normal do inverno, né? E o principal, o programa fora do comando. Isso é o Parais do Verde, vem pra Goiás. Vem pra Campo Olímpico de Goiás, o melhor do Brasil. Aqui é a Pesca Show. Aí rapaziada em casa, curtindo o Pesca Show. Direto do Paraíso Verde péssimo prazer. Aqui em Campo Olímpico de Goiás. E o peixe é isso aqui, inverno. Olha isso, olha o que é o inverno do Paraíso Verde. Rapaz, que peixe bonito. Se não, olha saudável. Dá uma olhada o peixe. Dá uma olhada o que é o peixe do Paraíso Verde. Isso aqui, aqui a pesca é show, meu parceiro. Pode vir para o Paraíso, o que é ver é pão demais. Música 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 E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu tenho medo de perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance e um momento Preciso dizer que te amo É empurrado Tiago Lacerda no Pesca Show, querido do Cadeiro. Que musicão, né? Quem será? Eu sou fã demais, né? Jair Giovanni Cara, demais da cor Eu tive o prazer de trabalhar com os dois, é fantástico. Fantástico, é bom demais, né? É, eu adoro muito sucesso dentro do Jair. E nos shows é assim, né, cara? É tudo bom. Aquela é eternizada, né? Vamos puxar o sol, só o comecinho É Que é o refrão? A gente morou e cresceu da mesma rua Essa música, cara É como se fosse o sol e a lua A música nossa Jundia, né, velho? Tem muito, né, velho? Ouvir de casamento, nem dormindo consegui esquecer E o pessoal gosta, né? É, Bruno Marroni pede pra você também, bastante Bruno Marroni? O bar é o seguinte, você vai cantar no bar Mas você começa a cantar assim É a escola, né, velho? Não, você pode cantar qualquer música no começo Mas não que a galera tá começando no grau mesmo A galera tá animada, só que parece Bruno Marroni Já canta Bruno Marroni, canta Bruno Marroni, canta Bruno Marroni, canta Bruno Marroni O que aconteceu que você tá no bar, se o cara, tipo, deu uma música e falou Mano, eu não acredito que ele pediu a touro cantar essa música, cara? Acontece demais É, velho? Aí você fala assim, né? Eu gosto de cantar essa música aqui, ó Ele vai, tá aí Entendeu? Vamos fazer, vamos fazer O João 4 Daniel também tem muito, né, velho? Ele pede também bastante, né? Do Bruno Marroni Do Bruno Marroni Do Bruno Marroni Um beijo na boca Do cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Porrada, velho, porrada, meu parceiro Cara, o espaço em mim é um coração gigante O Brasil inteiro te vendo Muito obrigado, meu parceiro Uma satisfação que tem você Pra mim é um prazer, cara E lembrar o pessoal aí Tá aqui as redes sociais dele Contatos pra show Pessoal que entra no Instagram Instagram é a ferramenta que funciona hoje, né? Tá ali, tá aqui todo mundo de recebo pra você em casa E você, amigo, parceiro, empresário Todo mundo que tá vindo aí Prepara Porque Thiago Lacerda 2021 a 2022 O trem tá pulando, hein? Posso falar surpresa? Posso falar surpresa? Pode? O cara vai vir com uma plataforma digital fora do comum Que agora é plataforma digital Não tem mais CD, né? Vai vir com DVD, com clipe, com tudo Prepara aí, Brasil Olha os meus amigos radialistas de todo o Brasil Tá aqui, ó Um parceiro do meu coração Eu quero que vocês dêem uma força aí Tá bom? Thiago Lacerda Guarda esse nome Sucesso de todo o Brasil De Anápolis pro mundo É? É isso? É assim que fala? Obrigado pela parceria junto misturado Posso mandar um abraço pra galera da FISTV? Agora todo mundo tá vindo aqui Quero só mandar um grande abraço pra galera da FISTV E o Rafa? O Rafa vai ficar doido Ei Rafa, segura Rafa Ô cara, que esse cara é vassal Bão demais, né? Saudade de vocês Esperar vocês aqui esse ano pra gente fazer a cachorra Mas não, vamos tá aqui Calma aí Que ainda tem muita pescaria Paraíso verde, pesca e lazer Como eu falo Aqui é o Pesca Show Aô, amanhã! Estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!